Para aqueles que gostam de pedalar com conforto em busca de novos caminhos, essa é a Cannondale Topstone Carbon 4 2021. Quadro e garfo fabricado em carbono proporcionam uma bicicleta de fácil manuseio, leve e rígida ao mesmo tempo. O sistema revolucionário de suspensão Kingpin de 30mm de curso dá amortecimento sem a necessidade de suspensões pesadas, melhorando a pilotagem e proporcionando maior controle. O sistema de transmissão fica a cargo do excelente Shimano GRX de 11 velocidades com cassete 11-34 e pé de vela Cannondale com coroas hologram subcompactas 46-30 e 172,5mm. Equipada com as rodas da consagrada WTB com pneus 700x37, dando estabilidade e segurança para encarar as estradas de terra. E acompanha sensor de roda Cannondale que registra automaticamente suas métricas simplesmente pareando com o aplicativo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti